e boa tarde aí a todos tudo bem com vocês pessoal é a santa paz de Deus vamos começar aqui mais uma aulinha né do curso gratuito que tá tendo aqui de pintura tá certo da apostila né de flores tá certo essa aqui é da apostila de flores agora hoje é tulipas bom e aqui tá o número isab para quem quiser adquirir essa apostila e quem quiser fazer alguma doação né tá aqui o pics conto com a ajuda de todos ó primeira coisa já vamos começar aqui deixa eu chegar só um pouquinho tô um pouquinho ruim da garganta mas vai dar para gente fazer deixa eu pegar só que o verde para a gente já iniciar verde cadê o verde Jesus meus animais bagunçar aqui as minhas tintas oliva e pistache pronto já achei bom boa tarde vamos lá e aqui graças a Deus tá calor gente aqui não tá frio não tá aqui Alagoas Nordeste né então não tá frio olha lá primeira coisa vocês já sabem né olho bem o meu desenho e eu vou ensinar agora uma dica super boa tá para quem tá iniciando eu sempre falo isso gente qual o primeiro primeiro passo né a gente vai pegar o que três tinta né para cada elemento que a gente vai pintar não é isso e aí eu faço eu querendo para facilitar mais ainda ó eu já posso fazer a marcação das minhas sombras certo gente tá tendo curso aqui gratuito toda terça terça quinta e sexta aulas gratuita aqui tá certo já estamos hoje a terceira aula não é isso gente então não pé não perde essas aulas pessoal eu deixei aqui o pics também para vocês para quem quiser doar né como vocês sabe eu vou fazer o tratamento agora dia vinte e um dos seis lá em Brasília tá dos pés pé torto congênito para quem quiser ir pesquisar mais sobre e você sabe o que o valor graças a Deus a gente tá mandando devagarzinho mas tá chegando tá chegando a sete mil reais arrecadado o valor é média quarenta mil reais né porque 15 do médico mais quatro mil do gesso e não término ainda tem a cirurgia para trocar o tendão de lugar tá certo então quem puder doar algum real aí durante as aulas do curso certo hoje é dezessete do cinco de dois mil e vinte e dois tá bom que quiser doar ficarei muito grato meu nome para quem ainda não conhece Jairo do canal pintando com alegria olha lá você já tem aqui o seu desenho ó é isso já tem o seu risco que você pode transferir com carbono ou com carbono né ou se você sabe desenhar então gente o que que você vai o professor Jairo falou que eu é tudo que tá por baixo recebe sombra aqui uma folha dobrou a folha fez isso aqui ó dobrou vamos dobrar aqui a pontinha dela ó o que acontece quando eu dobro a ponta aqui dessa folha fica sombra embaixo gente então vocês tem de observar esses nuances tá para que vocês aprendam a pintar sem tá dependendo de guia de cores gente tá certo ó então o que que você faz aqui ó eu disse que tudo que tá por baixo é sombra se aqui a folha dobrou eu vou colocar aqui um pouquinho de sombra de sombra certo olha lá já coloca aqui a minha sombra marco com lápis gente e aqui também ó nos traços embaixo dessas linhas você coloca sombra nessas rachaduras ó vem e vem aqui na boca dela também então você marcando essa sombra vai facilitar bastante ó olha lá olha lá já marquei aí as minhas marcar que a boca dessa e agora professor nunca pintei como é que Tons de verde, três tons, um rosa, um púrpura, e você começa a sua pintura. Essa eu quero ela bem escura mesmo, eu quero ela vinho. Então, o que é que eu faço? Eu pego o vinho para elas, e eu tenho de ter uma cor mais escura e uma cor mais clara. Mas a gente já tá com o vinho. Então, gente, eu posso usar o berinjela, ó, para a sombra, porque o berinjela é mais escuro que o vinho, e é, ó, parente, né? Parecem muito. Então, eu pego aquela cor mais parecida com a outra, que seja mais escura. Olha lá, ó. Não parece com o vinho? Né? Mas não é mais escuro? Então, gente, vocês cheguem de irem captando essas dicas. Aí eu, para destacar aqui o meu desenho, vou pegar um azulzinho. Azul hortência. Ó, um pouquinho do azul hortência. Tiro na mão. Esfrego aqui na minha mão. E eu venho, ó, fazer aqui um leve essumado em volta do meu trabalho. Gente, quem quiser adquirir essa mochila de flores, tá 15 reais, tá bom? Ela vem 20 riscos de flores, e a gente tá pintando toda ela aqui. Ah, professor, eu não assisti, não, aí. Então, corre lá no meu canal também, que ela tá lá postada. O meu canal é Pintando com Alegria, tá bom? Pintando com Alegria. Aí você pode rever a aula lá no meu canal. Olha aí, gente. Um leve essumado, não vou subir mais. Gilda, a cirurgia é só depois do tratamento com gesso. Eu tô lutando pra conseguir primeiro pelo menos 15 mil reais do médico e o do gesso. Porque a cirurgia é só depois que tira os 10 gesso. Aí é que eu faço a cirurgia, que é pra tirar aquele tendão de trás do pé e trocar ele de lugar, de posição, pra que o pé fique assim, né? Nessa posição, com esse movimento. Mas aí é só depois da troca de gesso, que são 4 gesso. E cada troca de gesso é 350 reais. São 10 trocas, né? E cada uma é 350 reais. Então, é uma luta, né? Mas tudo tá nas mãos de Deus, né? Se eu dar permissão dele, eu vou conseguir arrecadar esse valor. Hoje já estamos, aliás, estamos em 7 mil reais. Chegando na casa dos 7 mil. Já é a metade do médico, né? Que o do médico é 15 mil. Mas tudo é no tipo de Deus, né, gente? Vamos ter fé, paciência. Ó, verde pistache. Uma cor mais clara, depois eu venho com o verde mais escuro. Mas gratidão, né, gente? Eu sou grato a todas as pessoas que estão sensibilizadas. Estão me ajudando, tá? Estão doando, né? Sei que a gente tá vivendo tempos difíceis. Mas gratidão, de coração mesmo, tá, gente? Muitíssimo obrigado. Ó, passar também já aqui nos talinhos. Amém, irmão? Vai sim, eu creio, tá bom? Olha lá, gente. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o verde oliva. Por quê? Porque o verde oliva é mais escuro que o verde pistache. Não é isso? E eu já venho aqui aplicando a sombra aqui embaixo, ó. Do corte da folha, ó. Tá vendo? Ó, perceba que já dá o efeito de dobradura. Bem simples, gente. Tá vendo, ó? Super simples, ó. Coloquei aqui um pouquinho do oliva. E ele já mostra que a folha dobrou. Por quê? Porque causou sombra embaixo. Né? Causou sombra aqui embaixo. Amém, Gilda. Deus abençoe. Deus abençoe aí a todos. É um sonho meu. E eu não vou desistir dele. Eu vou lutar até... Como diz o ditado, né? Eu vou lutar até o fim. Pra conseguir fazer essa cirurgia. Né? Tenho 32 anos. E como vocês sabem, né? Eu nunca cheguei a calçar um sapato sequer, né? Porque não consigo. Então, assim, é um sonho, né? Muito grande. Também se contar as dores que a gente senta ao andar, se locomover. O bullying. Tem todo esse... É... Tem tudo isso, né? As pessoas olham e tudo mais. Então, de qualquer jeito, a gente não se sente feliz, né? Não adianta a gente ser ingênuo e dizer, ah, é feliz, não sei o quê. Do jeito que Deus fez. Gente, mas a gente não senta. Não consigo faltar com a verdade com vocês, né? Ó, vamos... Mas vamos lá aqui na aula. Tá bom? Deixa aí... Os problemas de lado. Vamos pintar em nome de Jesus. Se animar. Olha, gente. Aí eu pego aqui, ó. Passei a sombra aqui por baixo. Aí o que é que eu faço? Chego aqui, ó. Ó o inferno. Tá vendo, ó? Sombra desse lado. Eu vou colocar do outro lado. Pouquinho de sombra, ó. E eu sempre que eu coloco essa sombra, eu faço essa mesclagem, gente, ó. Tá? Venho colocando aqui a sombra. Vou mesclando, ó. Fazendo a união das cores. Ó, venho aqui, continuo. Ó. Dou aquela mesclada. A folha ficou dobrada. Não é isso? Se eu coloquei sombra desse lado, eu evito esse. Coloco um pouquinho aqui, ó. Venho aqui. Coloco um pouquinho também, só pra dar esse sobretom, tá, gente? Aqui, ó. E eu vou fazendo o varridinho. Chego também aqui, ó. Nesses galhinhos. Eu venho aqui, ó. Ó. Olha lá. Super simples. E agora, do outro lado, qual a gente não colocou luz. Vamos colocar um pouquinho de luz, tá bom? Eu vou pegar o marfim, ou o amarelo bebê, ou o amarelo canário, para colocar um pouco de luz, tá bom? Olha lá, pessoal. Vamos lá. Mesmo pincel, tinta na pontinha, eu venho aqui, ó. Ó, agora, por cima, né? A sombra tá embaixo. Eu vim por cima. Faço a união das cores. Coloco aqui também, ó. Faço aqui a união das cores. Super básico, né, gente? A pinturinha, qualquer pessoa consegue. Olha que lindo. Mas, no fim, a gente vence, né, Gilda? É... No fim, a nossa prova, né, se torna um grande testemunho. Com fé em Deus. Ó. Tá vendo? Eu venho aqui... E dou aquela luz. Só isso. Olha que lindinha aí a nossa belezura. E aí, pessoal, tão gostando dessa aula? Ou eu tô conversando mais do que o Homem da Cobra? Gente, e aí eu vou fazer uns brincar aqui com as cores. Eu quero ela vinho. Professor, mas vai ficar muito escuro toda vinho. Então, vamos colocar uma branca. Não é isso, ó. Vamos colocar uma branca. Com cinza lunar. A sombra do branco é o cinza lunar. E vamos colocar uma... E vamos colocar ela vinho. Então, eu preencho logo com o vinho. Olha como é simples tulipa, pessoal. Olha. Gente, quem puder compartilhar aí o vídeo também, tá? Não deixa de compartilhar aí nos grupos. Também peça aí a oração de todos, tá, gente? Quando forem orar, me apresenta aí a Deus. Olha lá. Preenchi. E eu já vou preencher essa. Vamos aqui. Vamos deixar essa branca, né? Vou preencher essa aqui, ó. De vinho também. Olha que colinho do vinho, gente. Para a cruz. Senhor Jesus. Pessoal, quinta tem aula novamente, tá bom? Não perdem os horários das aulas. Quinta-feira, às duas horas. Tem aula, é um cursinho todo grátis. Vai ser flores e frutas. Já pintamos também rosa. Lembra? A aula passada foi de rosa. Se você perdeu aqui, corre lá no meu canal no YouTube, pintando com alegria. Que a aula está lá postada. Quem quiser adquirir a apostila, ó. Ou chama nesse zap. Ou chama nesse aqui. E quem quiser, gente aí, que se sentir de fazer alguma doação para o meu tratamento, pode ser um real, dois, qualquer valor, tá bom? De coração, eu agradeço. E eu vou aqui com o berinjela. O berinjela, ó. É mais escuro que o vinho. Eu pego ele aqui. E venho, ó. Entre os traços, ó. Olha lá, ó. Olha a profundidade, gente. Estão entendendo essa questão? Que eu estou batendo bastante nessa tecla de profundidade no cursinho aqui, nas aulas grátis. É que não deixa de ser um cursinho, né, gente? Estão percebendo essa questão? Vamos aqui, ó. Para dar profundidade aqui, ó. Eu venho com a tinta mais escura, ó. Para separar os elementos. Gente, o que separa os elementos é justamente essa profundidade. Separa o elemento que está embaixo do elemento que está em cima. Amém, irmã? Aí eu pego aqui um pouquinho dele, ó. Chego aqui na parte de baixo para dar um acabamento de contorno. Ó. Do... 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 Lo... 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 ... هم... Do... É o que você coloca esse zinho, não traz aquela paz Olha lá E o que é que eu vou fazer? Tintinha na ponta do pincel Vermelho vivo Eu venho aqui Nosso Redentor Olha que lindo Só vai dar aquela luz, aquele charme Né, gente? E aí você já sabe agora fazer uma flor mais escura A rosa fica lindo nessa cor Tá vendo? Venho aqui Faço esse contorno Ó Jogo para dentro O excesso a gente sempre joga para dentro E pego aqui, ó Puxo Jesus Isso, 20 reais Ou 15 reais Eu sou de Belém também Porém, Belém Alagoas Gratidão aí a todos Gente, olha lá Gostaram? Gostaram? Estão gostando dessa aula? Se eu quiser Se eu quiser aqui, gente Eu posso pegar aqui, ó Para fazer uma sombra Dessa flor, ó Olha lá Um pouquinho do vinho, ó Que é a sombra dela aqui em cima Se eu quiser fazer Tá, ó Dá só uma mescladinha Que vai ser um charme Olha que lindo, ó Tá vendo, gente? Que esses detalhezinhos Eu vou ensinar mais alguns Aos poucos Vocês vão aprendendo Esses detalhes aí Tá? Tem muita Vocês peguem todos Esses trijeitos Da pintura, tá bom? E agora eu vou pegar Branquinho Ou você pode fazer Ela amarela Né? Vamos fazer ela branca Para neutralizar Só preenche, gente Tulipa É muito fácil Branquinho E eu vou pegar aqui, gente Ó Esquinha do branco Para dar uma luz Nela, ó Isso aqui é uma luz seca Que você pode aplicar até Depois da pintura Seca Tá? Tá vendo, gente? E você vai brincando aí De pintar Que é uma delícia Né? É uma grande terapia Ah, professor Mas eu pinto feio Gente Ninguém nasce aprendido Vai com calma Acompanha aí as aulas Você vai aprendendo Cada dia um pouquinho A dar um passo De cada vez Tá? Com muita paciência Perseverança Ó Coloca ali a sombra Com cinza lunar Dou sempre aquela mescladinha Na sombra Pego mais um pouquinho Do lunar Venho aqui na parte De baixo Cuidado com a quantidade Cuidado com a quantidade De cinza Que você trabalha Em cima do branco Tá? O branco é branco E aí a gente pega agora O branco novamente E eu venho na pontinha E eu venho na pontinha Dela Nesse biquinho Jogo o excesso Para dentro E aqui ó Fazendo essa separação Aqui ó Em volta da sombra Olha que simples E aí O que é que eu vou fazer Também aqui Um contraponto Né? Uma tarde abençoada Aí a todos Todos que estão Me acompanhando Né? Também aqueles Que vão assistir Outra hora Sintam-se abraçados Por mim Vou pegar uma esquinha Do vinho E eu vou aplicar E aí Quem sabe Ó Pra fazer O contraponto Eu botei branco Nesse Coloquei um pouquinho De vinho No outro Se você quiser Fazer arabescos Também aí Gente Pode fazer Se você não gosta Dos arabescos Eu particularmente Gosto Porque deixa Mais cheia a pintura A gente pode pegar Aqui o verde oliva Né? E vem aqui ó Fazer um pouquinho Aqui no pé Tinta o pincel menor Gente Vem jogando Só esses Rabiscos Ó Tá vendo Vai dando Enchimento Volume Né pessoal Não vai dando Mais um volume E aí Ficou melhor? Aí eu pego Um pouquinho Aqui do nosso Branquinho Ó Esquinha do branco Pontinha do pincel Esquinha Gente Que é pouquinho Ó E você Vem dando Aquela Samosa Que você Coloca Aqui Né? Batidinha Pra dar Mais Uma alegria A pintura Gente Balancear Né? Vai não ficar Muito forte Olha aí Gente Deu outra vida Deu outro Com detalhe mínimo Gostaram Dessa aula Quinta Tem aula Novamente Aqui na página Pintando com alegria E lá no meu canal No youtube Pintando com alegria Gente Mais uma vez Aqui reforçando Quem quiser E doar algum valor Tá certo? Que se sentir aí Ó Que o Pix Que é o cpf Esse número Aqui também é Pix Tá? Que é o meu número De celular Tem esse outro aqui Se você quiser comprar Também alguma postila Chama em qualquer um Desses dois zap Tá certo? Meu nome é Jairo Silva Aqui Quando aparecer o nome É que você confirma Muito obrigado A companhia Orem a Deus por mim Tá bom? Espero que tenham gostado Fiquem todos Na santa paz De Deus Um forte abraço No coração de todos